Oi gente, eu tô aqui editando vídeo, é de manhã cedinha ainda, por isso essa cara inchada e é só pra avisar sobre a iluminação do vídeo, tá? Eu gravei lá no quarto porque o dia da gravação tava realmente muito calor eu não tinha condições de gravar aqui na sala, que é onde eu geralmente gravo e lá as cores da parede é meio amarelinho, então a iluminação já fica um pouco ruim e no dia eu não configurei a câmera como eu deveria pra aquele tipo de iluminação mas enfim, foram apenas alguns vídeos e eu já gravei novamente lá dois dias atrás e arrumei essa configuração da câmera outra coisa também é que como eu uso muito protetor solar, como agora eu tô de protetor e eu não tenho como gravar sem protetor porque eu fico em frente à luz e eu não tenho como gravar sem luz porque a minha câmera não é das melhores ela não tem uma configuração bacana eu deixo a configuração no modo normal, básico, pra que não mude muito as cores pra mim é o mais importante então como agora eu vou aproximar aqui pra vocês, dá pra ver, ó algumas bolinhas, um pouquinho de irritação vermelha na pele, dá pra ver, né? mas ainda assim tem esse tom meio branco porque tá estourando do protetor solar, tá? então pra quem me pergunta, o meu rosto parece mais branco do que o meu corpo e realmente é mas eu não me importo que o meu rosto apareça mais branco porque eu sinto que eu tô protegida contra as manchas e só eu sei, só quem tem manchas sabe o quão triste é a gente correr atrás de clarear a pele e simplesmente colocar tudo a perder só pra não parecer um pouco mais branca pra mim não tem problema quem se sente incomodado, eu peço desculpas quem não gosta muito dos vídeos por conta do tom, né, da pele é muita luz, é pouca luz, fica estranho de ver não dá pra ver certinho ó, minha cadeira suja de caneta porque eu uso caneta no cabelo, então fica assim, ó enfim então pra quem não gosta, eu peço desculpas mas assim, gente eu encho a minha cara de protetor mesmo, tá? é em casa principalmente agora que eu tô trabalhando mais em frente ao computador em casa, né mesmo que eu não saia pra rua eu fico cheia de protetor solar porque assim eu tô protegida, tá bom? mas assim, ó o que vale é a dica do vídeo, tá? o que vale é a intenção é a minha intenção de tentar deixar uma dica que possa ajudar alguém e isso eu faço de todo o coração eu faço com carinho e já aproveitando, gente eu quero falar assim, ó que não tem pele perfeita a minha pele nunca foi perfeita nunca quis que ela fosse perfeita porque não existe uma pele perfeita eu tenho uma pele já considerada madura porque eu passei dos 35 só que eu me cuido contudo, eu tenho um pouquinho já de flacidez eu tenho aquelas ruguinhas quando a gente sorri, sabe? eu tenho um papinho aqui já bigode chinês ou até essa já mostra algumas marcas tipo normal é o curso da vida e tá tudo certo mas não é por isso que eu vou deixar de me cuidar porque pra mim, gente eu me cuido eu passo os meus cremes monto as minhas rotinas porque isso tudo pra mim é uma terapia e tá tudo bem cada dia que eu acordo parece que tem um fiozinho branco a mais cada sorriso que eu dou parece que uma linha a mais se forma aqui abaixo dos olhos e não tem problema eu quero estar aqui pra viver isso tudo e passar coisas que eu faço na pele pra vocês também com o rosto branco ou não com a pele cheia de oleosidade ou não com a iluminação ruim ou mais ou menos boa o que importa é a intenção, né? é o querer fazer cada vez melhor Olá gurias e gurizes tudo bem? eu sei que o cenário aqui não é dos melhores salvo aquela coisinha fofa ali, né? e a dica de hoje é uma máscara antioxidante dependendo da pele se for uma pele bastante receptiva tipo, recebe bem as receitinhas não irrita com facilidade então essa pele vai conseguir um clareamento também mas assim, sobretudo, a máscara é pra uma pele que tá sem vida que tá sem visto aplicar uma vez por semana e sempre antes de aplicar a máscara a pele precisa estar limpa eu vou usar uma colher de café de iogurte natural menos da metade ainda, tá? dessa mesma colher de café de pó de cúrcuma a cúrcuma, ela é um poderoso antioxidante ela faz muito bem pra saúde mas pra ser usada topicamente eu sou apaixonada por ela mas assim, quem tem o receio de usar usa apenas uma pitadinha quando a gente pega o costume de usar tipo, perde o medo de usar a cúrcuma a gente vê os benefícios na pele e eu coloco um pouco de óleo de abacate uma colher de café de óleo de abacate é rico em vitamina E então, tu pode utilizar substituir por um outro óleo que também é rico em vitamina E porque a gente quer uma máscara antioxidante pode ser óleo de rosa mosqueta ou ainda óleo de girassol mas tu não tem nenhum desses óleos coloca um pedacinho de nada de abacate da fruta mesmo amassa o abacate e mistura ali na tua máscara agora é só aplicar no rosto todo não aplica na região de óleos para evitar que essa pele fique um pouco irritada ou até mesmo ressecada a máscara em si não vai ressecar a pele só que a região de óleos ela é uma pele mais fina mais delicada então ela pode ficar agredida com a máscara sim pode ficar até 15, 20 minutos com a misturinha e retira muito bem na hora de retirar tu vai usar a água gelada mas se tu tem a pele seca não use água gelada aí tu retira na torneira normalmente aí seca bem com a toalha tonifica a tua pele que é importante tonificar a tonificação vai devolver o equilíbrio o pH que é tão importante a gente equilibrar o pH da pele porque aí tu vai finalizar ainda com uma boa vitamina C ou então um hidratante que tu já tenha o costume de usar e era isso eu espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo